Sejam bem-vindos ao 9º episódio do Cripto Café, eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Riklas e o Fubrocas. Olá, malta. Olá. Alô, malta. Hoje não vos chamei nada, mas só para dizer que, segundo um dos nossos ouvintes, nós somos um podcast petit gâteau, que segundo ele é o sotaque português com aprendizagem de cripto, faz com que nós sejamos um petit gâteau, o que é interessante, eu gosto. Sempre gostei de petit gâteau. Vocês são a bola de chocolate ou a gelada? O bolo de chocolate? Meio-meio. Meio-meio. Ok. Mais uma coisa de outro ouvinte nosso, que na semana passada partilhou connosco um link de um artigo que saiu no público. Quem partilhou foi o Filipe Miguel, foi um artigo escrito pelo Sr. Elder Sebastião e o título do artigo é As Deseconomias do Bitcoin. Vocês leram? Li por alto, sim. Sim, li, comecei a ler mais do mesmo. Segui em frente. Ah, se liguei. Exato. Mas sim, opá, já estamos habituados. Pois é, ele fala tudo o que é de mal que se possa falar. Sim, mas esquece-se de fazer a comparação com a alternativa e de perceber que lá no fundo a alternativa é pior, não é? Um bocadinho. Uma das coisas giras que eu achei foi quando ele falou do consumo energético do Bitcoin, que era uma coisa insustentável e que obrigatoriamente alguém ia ter que mudar o Bitcoin para um proof of stake ou uma coisa centralizada. Obrigatoriamente, gosto dessa palavra. Ele usou um nome, deixa eu ver se eu encontro. Ele não disse centralizado. Não disse centralizado, deixa eu ver se eu encontro o nome, tenho aqui o artigo. Podemos também meter palavras na boca das pessoas. Não, é blockchain permissionados. O que é que é um blockchain permissionados? É o tipo IOS, por exemplo. Sim, semim. De uma maneira diferente. Semim privado, já. IOS nem é propriamente permission. Sim, pois não. É o que tu disseste, é Aperledger. Aperledger, já, já. É um tipo de LTs, vá. Sim, exato. Como é que anda o Aperledger? Alguém está a par do que é que se passa com Aperledger? Sim, os gajos andam a desenvolver, andam a fazer partnerships, etc. Mas pá, só lá. Mas enquanto é creto. Pá, não ando a par. Pois, também. Vou vendo projetos e coisas a serem anunciadas, mas nada, não vejo nada em concreto, sinceramente. Sim, fiquei sempre curioso, não é? O projeto é da IBM. Também estou muito a par. Em teoria, a ideia é interessante, não é? Para na prática. Sim, pois. Por exemplo, tenho um colega meu que está a fazer a investigação utilizando a blockchain do Aperledger. Mas é open source? É. E pelo simples facto de que foi a coisa mais deployable que ele conseguiu arranjar para poder testar alguma espécie de blockchain. Por acaso, não sabia, achava que era completamente... Não é vaporware, não existe. Não, não, sim, não. Eu diria que era fechado, não era código aberto, não era possível experimentar sem licenças ou... Ok. O que ser código aberto não quer dizer que não tenha licença. Sim. Estou a dizer sem ter que comprar ou investir. Ok, ok, sim. Ok. Aqui em relação ao senhor Alder Sebastião, acho que o que nós podemos dizer é que quando ele quiser aprender sobre criptomoedas e bitcoins, que nos pode mandar um e-mail. E nós temos todo o gosto em assiná-lo aqui num episódio. Sim, e ouvir os nossos episódios anteriores, que muito provavelmente já falámos de alguns dos problemas que ele refere que, no final de contas, não são problemas. Sim. E que, se tiver dúvidas, quem é? Se tiver alguma questão, esteja a vontade para contar cá. Temos cá sempre disponíveis para responder a qualquer questão, senhor Alder Sebastião. E de forma não hostil. Bom, mais ou menos. Ok, passando à frente, próxima notícia. Os advogados do Craig Wright mandaram uma carta à Blockstream a pressioná-los para lhe darem acesso a dois endereços de bitcoin que supostamente são dele, mas que ele, visto que foi hackeado, perdeu o acesso. O que é que vocês têm a dizer sobre isto? Além de se rirem. Não há... Acho que houve um dos endereços que tinha sido o endereço... O endereço... O endereço... O endereço... Exatamente. Um dos endereços expostamente para onde os fundos foram desviados. É o que acaba por ser interessantíssimo, não é? Porque ele acaba por admitir alguma culpabilidade no meio dessa situação toda, no fundo. Ou por ser ingênuo o suficiente e não fazer a dia de elegância suficiente para dar um endereço que não tivesse envolvido em algum esquema. É, quanto mais um gajo de mento, mais difícil vai fugir depois às mentiras, não é? Sim, já, o buraco já está no fundo que... O que é que pode acontecer com tal averridada? Na minha opinião, o que pode acontecer é a Blockstream, em último caso, até pode ser obrigada a meter algum código no Bitcoin, mas que não vai ser adotado, mas que eu acho que dificilmente vai acontecer. Mas é um facto, eles são uma empresa privada que pode ser pressionada por meio de tribunal fazer algo e, além disso, eu acho que a jogada talvez seja outra. Então? Ele, isto vai legitimar que ele consiga prender os fundos no Bitcoin Satoshi Vision, não, Satoshi Vision, lá o que é. Ou seja, ele ao estar publicamente a dizer que aqueles endereços são dele e que lhe pertencem e as pessoas que o apoiam a dizer sim senhor, ele tem toda a razão, vai legitimar que ele faça o pedido na chaîne que ele controla, à partida, e que depois não possa vir ninguém dizer não, não, isto no final não é assim. E o Satoshi Vision, acho que ainda está a valer quase 200 dólares, acho que são... Estás a querer dizer o quê? Fazer claim a endereços que na realidade não são dele? Sim, sim, mas no chaîne que ele controla, no caso do Bitcoin é impossível conseguir fazer isso, mas no outro não estou a ver grande problema em que ele consiga fazer isso. Se conseguir convencer a maioria da comunidade, sim. Sim, mas já o veem como uma espécie de Deus dentro daquela comunidade, não me parece que seja difícil para ele fazer isso dentro do Bitcoin SV. Sim. E opa, pensando que não são 200 mil moedas, aquilo está a valer 200 dólares, mas nem que seja a 100 dólares, não são os milhões. É, mas o problema disso vai ser sempre a liquidez, não é? Ele mesmo que faça isso, quem é que ele vai vender? Já está. É uma forma de ganhar fundos, por muito pouco que seja. Sim, sim. Isto é a minha teoria, não faço ideia se é isso, não. É uma boa teoria. Sim, mas quando ele mexer nessas coins, elas também, parece que vai começar logo a desvalorizar, em teoria, não é? Sim, eu acho muito estranho aquilo ainda estar no top 50, quanto mais no top 10, ou no top 20, não sei qual é o top, no coin market cap. Estamos nos early days, não é? É suposto, não é? Essas merdas acontecerem. Sim, 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 sim. Há incêstitos. Ok. Pondo o Craig Wright de lado, que já falámos muito dele, ele não merece tanta... Tanto tempo, tanto tempo. Tanto tempo, tanto tempo. Falta tanto tempo. Epá, mas já agora, só um ponto. Vocês viram, já que estamos ainda na parte das notícias, vocês viram aquela notícia sobre, pá, sobre, sobre, aquilo não é um hack, mas é uma espécie de um ataque na rede etéreo, em que os hackers, como não conseguem tirar os fundos, porque aquilo está tipo em multisig, eles estão a pagar FIIs, tipo de 2 mil etéreos, não sei quantos mil, pá, é lindo, está a ser épico isso. É por isso que existe tanto FI. É. Exato. Eu não tinha percebido a história, olha, conta lá. O que o Fibroca está a dizer, basicamente, é que tem aparecido no blockchain transações de poucos dólares com milhões em taxa de transação. Isso. Pá, e supostamente o que se acha, bom, ainda não há certeza de nada, porque nenhuma exchange, no fundo, reclamou, tipo, este ataque, que está a sofrer este ataque. Mas, a partir do que se está a passar, é que uns hackers tiveram acesso ao multisig de uma exchange, e o que está a acontecer é que, como eles não conseguem tirar os fundos, porque os fundos devem ter, eles devem ter endereços que são white label, ou seja, que, pá, que já são pré-aprovados, o que eles estão a fazer é enviar, tipo, transações de 50 cêntimos para esses endereços, com FIIs de, pá, sei lá, não sei quantos 1000 dólares, ou milhões, pronto, basicamente, para ameaçar, pá, eu acho que isto, no fundo, é para ameaçar a exchange, que se eles não lhes derem o dinheiro que eles querem, eles vão continuar a fazer o drain do dinheiro todo que eles lá têm na exchange. Pá, o que, por acaso, eu estou-me a rir, não tem piada, mas é um ataque que eu não tinha nem pensado. Não estou a perceber como é que funciona o ataque. Ok, então imagina, eu tenho acesso aos teus fundos, mas tu tens um multiciclo, só se o riclas e tu aprovarem que eu consigo tirar o dinheiro, pronto, e o dinheiro só pode sair para contas que estejam pré-aprovadas, em que vocês disseram, pá, o endereço A, podem mandar dinheiro para o endereço A, B, C, mas para o D, E e F, não existem ainda, não podes enviar, porque... Ou seja, tu mandas o dinheiro pela FIIs, nesse caso. Exatamente, o que eu estou a fazer é, pá, se vocês não nos dão o dinheiro que estão escrevendo, então, pá, peraí, a gente vai esquemar os vossos fundos através de FIIs, basicamente, porque eles podem fazer isso, não é? Podem enviar uma transação de 50 centímetros para o endereço, que é tipo... Pré-aprovado. Exato, pré-aprovado, e com uma FIIs, tipo, ridiculamente alta, e é o que me parece a mim que está a acontecer. Isso requer a autorização das pools, pelo que eu percebia, as transações estavam a ser mineradas por pools diferentes. Sim, 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 exatamente. O que torna isso ainda mais estranho. Não, porque o mining continua a ser descentralizado, eles não sabem quem é que vai binar aqueles blocos ou aquelas transações, digo eu. Mas quem é que faz a assinatura? São os tais hackers, os supostos hackers, ou é, exchange? Não, não, devem ser os hackers, acho que eu. No caso de ser o hacker, o hacker podia fazer a assinatura e fazer um negócio com a pool, e só a pool só, só a determinada pool é que passava a transação. É pá, pois sim, isso também poderia ser bem pensado, realmente. É que é estranho ser a ser pools diferentes, tu só achar isso? Sim, eu acho que eles não devem ter contactado com nenhuma pool, não me parece que seja isso vertente de ataque, mas já agora, se algum dos nossos ouvintes quiser atacar alguma rede, já sabe que pode tentar fazer isto, falar com uma pool e tentar extrair dinheiro desta forma. Nós estamos cá para ajudar, no fundo. Sim, das que depois dividam isso com a gente? Obviamente. Mas cheira-me que aí temos o problema contrário, que é, não deve haver muita pool disposta a dar o nome, ou dar a cara para minerar essas transações de propósito. Pá, mas teoricamente tu nem precisas de uma pool, basta alugares alguma haste-rate que te permitas, conseguiste tirar um bloco por dia ou um bloco por semana, basta teres um bloco. Sim, mas lá está, a rede é permissionless, a não ser que alguém houvesse uma concertação das pools para não miner aquelas transações em específico, pá, elas vão acabar por ser terminadas, mas até porque se a FII é alta, o incentivo dos miners também é alto. Aqui a ideia é mesmo isso, é que eles podiam ficar com a FII. Sim, poderiam, sim. Ok. Podiam consertar para ficar, para minar o bloco e ficavam com a transação da FII no lugar de ir para a pool. Sim, poderia ser feito isso, sim, sim, exatamente. Mandei um mail aos gajos. Será que se a gente lhe venderia ideais, pois... Dão-me os ganhados. E meto-me já a minar isso. Figuei a pool. Ok. Interessante. Obrigado por essa informação, não estava atorando. Também não sabia. Outra coisa interessante que aconteceu esta semana foi os gajos do PIVX, olha lá como é que aquilo se diz. PIVX, já é. PIVX. É um fork do Dash, tem a cena dos masternodes e afins, e eles vieram reclamar que o white paper do Coast, um projeto pertencente ao John McPhee, o gajos que fez os antivírus, que já não tem nada a ver com aquilo, que vieram reclamar com o white paper do Ghost, é uma cópia descreta do white paper deles. Nice. Sem sequer ter lá referência. Trono 2.0. E subindo do McAfee, uma admira 0.0. Acho que é um troll a parte dele, provavelmente. Não sei, eu tenho a ideia que ele não gosta muito do Dash. Por isso. Fazer um fork parece-me algo, dentro da lógica dele, perfeitamente normal. Eu acho que o PIVX tem um desenvolvimento um bocado diferente do Dash. Forcaram do Dash e já estão a pensar aí para desicaí-se narcos e afins. Talvez seja por item e tem outras coisas diferentes que eu também não sei dizer que não acompanho o projeto assim tão bem. O interessante é ser o John McPhee a plagiar conteúdo. A gente já sabe que ele é um troll e que já fez bastantes milhares. Já nada me espanta vindo dele, por serão isso. É uma pessoa com bastante seguidores e faz dele... Sim, e completamente maluco dos corpos. O gajo está a viver, não sei aonde, fugido dos Estados Unidos por causa do IRS. Sim, sim, por causa dos impostos. Dos impostos e... Ele está a fugir mais do que um do concílio. E por acaso vi o documentário que fizeram sobre ele. Parece que matou alguém. Porque lhe mataram o cão. Dizem, dizem que matou alguém numa ilha qualquer, não foi. Não está bom a fazer um filme? Fizeram um documentário, filme, não sei. Acho que é no Belize. No Belize, exatamente, exatamente. Pronto, só mais um scammer na comunidade. Mas este gajo é um bom scammer, atenção. Eu gosto deste gajo, gosto muito do John McPhee. Acho que o gajo é... É pá, é um gajo que é daqueles maus necessários, estás a ver? É literalmente o maus necessário. Que arismático. É uma boa forma de por a coisa. É um maus sério, acho que é a melhor descrição. Eu posso dizer que já gostei dele, mas entretanto, entretanto, enjoei um bocado. Mas e a troll? Pá, pois percebo. Tudo o que é demais em jogo. É isso, acho que desempenha um papel importante na comunidade. E diz muitas verdades, e diz muitas verdades. Embora também diga muita coisa absurda. Pá, mas também diz muita mentira. Sim, mas também diz muita verdade. Vai temporando de verdade com mentira e um das vezes nem sabe o que é que ele está a dizer. Ninguém ele sabe. É isso. Eu, quando tiver a idade dele, provavelmente também já não vou saber o que é que anda a fazer. Começa lá a chegar, não é? Sim, exato. A beber este whisky que estou a beber aqui, pá, acompanhando aqui o show, o criptocafé, o bebimento. Já agora, que bebida é que vocês estão a tomar? Opa, água. Que eu a semana passada esqueci de trazer água e fiquei seco. Não me digam que sou único que a beber whisky, pôrra. Que desilusão. Neste momento, é isso, da minha parte. Pá, eu no próximo trago uma mini. Ah, o brigadinho. Não, não, eu estava aqui, eu estava a enganar, eu estou a beber um café, isto é o criptocafé que não se serve lá. Bagace. Bagace, bagace. Bagacinho. É transparente porque é bagace, exatamente, é para disfarçar. Fazes bem. Ora, outra coisa esta semana. Foi uma notícia que saiu hoje de uma vulnerabilidade que a Microsoft, pelos vistos, descobriu. A Microsoft descobriu uma vulnerabilidade e não é num produto deles. Pô, não sei se é num produto deles. Ah, se não for num produto deles é mesmo uma notícia. Ora, se calhar começo pelo início. No dia 9, já agora para os nossos ouvintes, hoje é dia 15. No dia 9, o Binary Fate, um developer do Monero, disse que o Aster Rate do Monero estava muito perto do ponto mais alto e que estava a bater o ponto mais alto e que isso era uma forma muito boa de identificar intrusões nos sistemas. Hoje, a Microsoft lança uma notícia de que sistemas mal configurados, o Kubeflow, que pelo que eu percebi tem a ver com o Kubernetes, estavam a permitir que se apoderassem de estações de Kubernetes para minerar criptomoedas. E a notícia é essa, é que andavam a minerar criptomoedas através de Kubernetes. Acontece. Sim, e pelos vistos é mesmo um sistema muito bom de segurança, que eles deram pela, que estavam a aceder aos sistemas deles porque estavam com utilizações absurdas de CPU e de memória que não são normais. Se calhar, se calhar noutra situação, estas máquinas tinham sido usadas para spam, para DDoS? Sim, no passado era o destino das botnets, hoje em dia tirou para o mining, que simplesmente é mais rentável. Sim, há umas quotes do Satoshi a dizer que o mining do Bitcoin iria permitir que essas botnets fossem menos utilizadas para DDoS e para spams e, pelos vistos, está-se a tornar realidade, mas não com o Bitcoin, porque o Bitcoin já não convence. Mas como a NER? Sim, mas é uma das razões porque o Pandamax, o proof of work atual do NER, é muito intensivo na memória, é para evitar, até certo ponto, que se prolifere em botnets. Sem que seja detectável. Sim, porque se, de repente, o teu computador estiver a usar 4 GB de RAM no mínimo sempre, em teoria alguém vai notar, não é? Desuspeito. Atenção que o Moner não é a única moeda a ser minerada apenas por CPU, existem mais, não sei como é que funcionam os algoritmos, mas pelo menos ainda não existe ASICs, mas o Moner neste momento é que se torna mais lucrativa devido ao preço. Sim, mas há outras redes, pelo menos. Sim, existe o Pascal Coyne, existe mais o Verde Coyne. Sim, algumas acabaram por adotar o Random Max também do Monero, fizeram pequenas variantes, isso no fundo tem a mesma filosofia, é possível minar com o CPU, o GPU, embora dê prioridade ao CPU. Prioridade no sentido que torna mais rentável. Sim, é mais competitivo minar com o CPU do que com o GPU. Então, se calhar, vamos para o tema da semana, que é a escalabilidade. Escalabilidade, como o Procas disse, exatamente. O Bitcoin, argumentavelmente, é muito pouco escalável, acho que não é argumentavelmente, é mesmo, acho que é consenso que é pouco escalável. Existe uma coisa chamada o trilema da escalabilidade, que basicamente compara a segurança com a escalabilidade e com a descentralização e que refere que nós só podemos escolher duas em prol de perder a terceira ou da terceira ficar mais debilitada. Quem escreveu um artigo muito interessante sobre isto foi o Fubrocas, o artigo evidentemente que vai ficar partilhado para vocês todos poderem ler e aprender alguma coisa, que eu aprendi o Fubrocas, está muito bem escrito. Nice, obrigado. E por teres escrito isso, se calhar vais ser o primeiro a falar da escalabilidade, do Bitcoin. Parece-me justo. O que é que tens a dizer? A questão da escalabilidade, no fundo, não é um problema que afeta a cripto, no fundo. Aquilo tem, como eu escrevi também no artigo, aquilo tem por base o cap-theorem, ou seja, que no fundo diz que numa rede de storage descentralizada, de armazenamento descentralizada, é impossível ter mais do que duas das três seguintes propriedades, que é a consistência, a valiabilidade e a tolerância das partições. No caso do trilema da blockchain, é um pouco diferente, porque o que é argumentado é que uma blockchain não pode ser segura, descentralizada e escalável ao mesmo tempo, ou seja, normalmente tem de se escolher duas destas três propriedades. E, pá, eu acho que este trilema faz todo o sentido, ou seja, pá, eu não vou poder entrar em, vou tentar ir um bocadinho a fundo, mas pronto, para quem quiser depois saber, tipo, todos estes histórios, acho que também podem ler o artigo, vale a pena ler, e não é muito grande. Mas a questão é, se temos uma rede que é descentralizada e que, basicamente, que funciona através de, pá, de proof of work, ou seja, de trabalho que é produzido por várias pessoas, ou seja, nós para mantermos a segurança e a descentralização da rede, que é o caso da Bitcoin, vai ser sempre muito difícil escalar a rede. Porquê? Porque ao escalarmos a rede, temos de tomar uma das seguintes duas decisões, que é ou centralizamos mais os players, que é o caso, por exemplo, do EOS, ou do NEO, ou desses projetos todos que são, pá, que são DEPOS, ou seja, delegated proof of stake, por exemplo, ou então nós vamos ter de abdicar um pouco da segurança, que é uma coisa que, pá, que nenhum projeto quer fazer, obviamente, ou seja, acabam sempre por abdicar da parte da descentralização, que para mim, pessoalmente, é um ponto crítico de uma blockchain, de uma criptomoeda, porque se não, pá, deixamos de, se calhar, de precisar utilizar uma blockchain, podemos utilizar outro sistema, qualquer de armazenamento, como estávamos a falar há bocado de um DLP, ou uma base de dados normal, SQL, ou Oracle, ou whatever. Por isso, aqui o ponto é, no fundo, se temos um sistema de blockchain implementado, é expectável que não seja fácil de escalá-lo e de mantê-lo descentralizado. Quais é que são, a partir de algumas soluções para isso? Bom, temos uma hipótese, que é, basicamente, aumentar o tamanho dos blocos, isto é para a layer 1, ou seja, para a base layer da blockchain. Podemos aumentar o tamanho dos blocos, ou então, podemos fazer com que os blocos sejam minerados mais rapidamente. Obviamente que isto acarreta sempre problemas, porque se nós não temos mais transações num bloco, obviamente que toda a blockchain vai ficar mais pesada e vai ser mais difícil de mais pessoas conseguirem guardá-la e conseguirem correr. Acabas por centralizar. Exato, acabas por centralizar. E a mesma coisa com o TPS, com o Transactions Per Second. Ou seja, quanto mais transações por segundo temos, ou quanto mais pesado é o bloco, mais centralizado, a partir do que o projeto vai ficar, vai ser. E, pá, e posto isto, normalmente a solução, ou as soluções que são propostas pela comunidade são, no fundo, à base da layer 2, ou então, sim, bom, à base da layer 2, ou seja, de payment channels, de canais de pagamento, ou então, através de site chains. Ou seja, de, por exemplo, como nós podemos ter Bitcoin e Ethereum, vá através do TBTC ou do LBTC. Pá, não que sejam soluções ideais, mas no fundo o que permitem é mantermos a primeira layer, a primeira camada da blockchain sempre segura e descentralizada e tentarmos escalar de uma forma que não é, que não é diretamente a primeira layer, mas conseguimos escalar com uma site chain ou com um canal de pagamentos, por exemplo, tipo a Lightning Network, que nos permite, se calhar, perdemos, que obviamente perdemos sempre um pouco de descentralização, mas não é, no fundo, na base da blockchain, é numa camada, se podemos dizer assim, que é feita por cima dessa primeira layer. Pá, se calhar foi um bocado confuso esta explicação. Eu acho que devia-te começar por falar, por explicar melhor do que é que estamos a falar, ou seja, quando nós falamos de escalabilidade, estamos a falar em aumentar o número de transações que a rede é capaz de processar. Isso. Eu acho que isso é essencial termos logo no início. Sim, sim, tem toda a razão. Quando falamos em escalabilidade, é importante salientar também que quanto mais, como é que eu ia dizer isto, quanto mais possibilidades, quanto mais funcionalidades a blockchain tiver, menos escalável, ela é por omissão, porque vai necessitar de mais espaço para fazer sequer as operações mais básicas. Mais espaço e mais processamento. Exatamente. E até dá para ver o comparado do Bitcoin com a Ethereum. Sim, mas eu acho que aqui neste debate, às vezes, se perde um bocado a noção da realidade. Ou seja, no Bitcoin, a questão da escalabilidade podia-se fazer de várias formas. Uma seria a segunda layer, como está a ser feito na Lightning. Mas na primeira layer, lá está. Qual é o problema? É, os blocos são pequenos e o tempo entre blocos é grande. Ou seja, na vida real, isto, tu vais tomar um café e não podes esperar 10 minutos por um pagamento, porque ao fim de 10 minutos já tomaste o café e a maioria das vezes já te foste embora. Ou seja, os problemas são resolvíveis em teoria e na prática também. Acho que falta decidir o que é que nós queremos que a blockchain seja. Ou seja, no caso, por exemplo, do Bitcoin, eu acho que este debate nunca avança, porque também nunca se toma uma decisão relativamente ao fim ou ao propósito da blockchain. Ou seja, é um método de pagamento ou não? Sim, não. Se não, toma-se determinado tipo de decisões. Se sim, tem que-se tomar outras. Ou se é um store of value, então as decisões, nesse caso, são outras. Ou seja, eu acho que o problema da escalabilidade é real, porque obviamente tudo tem um limite e a tecnologia também. E como o Fubroca estava a explicar e bem, para permitir a descentralização vamos ter sempre que abdicar de alguma escalabilidade. Mas acho que o problema, acima de tudo, é de decisões de fundo do que é que nós queremos para a blockchain, afinal. Porque quando tomarmos essas decisões, acho que depois é fácil decidir, ok, aumentámos o bloco ou diminuímos o tempo entre blocos e não tens que por aí também estar a comprometer a rede. Tens redes em que os blocos saem de minuto a minuto, de dois em dois ou de cinco em cinco. Por isso, ou seja, a questão do tempo, óbvio que há um limite, não é? Porque se o tempo entre blocos for muito pequeno, o número de blocos órfãos aumenta e se introduz alguma... Aumenta muito, exato. E perdes segurança. Exato. Perdes um bloco que sai de minuto a minuto, tu vais perder segurança, tem menos segurança do que um bloco que des em dez minutos. Custa menos a sair e é mais fácil de atacar a rede para um double spend. Por um lado, sim, mas por outro, o outro bloco que sai de minuto em minuto vai ter, ao fim de dez minutos, outros nove blocos em cima que o outro não tem. Por isso, essa questão da segurança aí, para mim, não é assim tão líquido. Lá está. E por isso é que eu estou a dizer... Mas quanto mais blocos tens em cima, mais seguro é. Pronto, lá está. E perdes o tempo entre blocos, mas passas a ter mais blocos em cima. Por isso, no fundo, não perdeste nada. Ficou igual em termos de segurança. Sim, mas aí depois aumentas os forques da rede, é outro problema. Pronto, exato. Óbvio, mas por exemplo, Monero tem dois minutos de bloco e, pá, acontecem alguns, mas não são assim tão frequentes. E há chanes que usam um minuto ou menos e não têm assim tantos problemas. O Ethereum tem 15 segundos. Tem 15 segundos. Lá está. Lá está. E isso é um problema? Aparentemente não. A rede está aí, continua, continua a ser segura. Ou seja, lá está. Eu, para mim, esta questão da escalabilidade põe-se mais nesse sentido. Tipo, o que é que nós queremos da blockchain? E a partir daí é fácil, ou é fácil relativamente, porque já muito foi feito e testado, não é? Tomar as decisões em termos de código que são precisas de tomar para que essa escalabilidade aconteça. Uma pergunta, já agora por curiosidade. Já que estamos a falar do tema da escalabilidade, vocês concordariam em aumentar o tamanho do bloco na Bitcoin, por exemplo, como uma possível solução? Desde que isso surgiu, para mim, sim. Eu também acho que sim, eu também acho que sim. Eu não sei dizer qual o tamanho, mas sim, sem dúvida. Sim, eu acho que devia ser, porque é limitar, porque é que não pode ser como no Moneiro e ser dinâmico e adaptar-se, se há maior volume o bloco aumenta, se há menor volume o bloco diminui. Não vejo problema nisso. Acho que aí voltas um pouco ao debate de fundo, que é se queremos que o código da moeda seja alterável com tanta facilidade assim. Que haja tantos artworks de código que permitam essas alterações. Portanto, estamos aqui a falar de trade offers sempre. Para se poder fazer uma coisa, não se pode fazer outra. E eu acho que aqui já se tomou uma decisão, desde há muito tempo, na Bitcoin, que foi vamos manter o codebase backwards compatible, vamos apenas adicionar features e não alterar features, enfim, e tudo isso tem a consequência de não permitir que haja alterações ao tamanho do bloco ou ao tempo de propagação sem criar uma nova moeda. Mas então, se calhar, ok, podemos encerrar o debate da escalabilidade no Bitcoin, já sabemos que ele nunca vai escalar e temos que assumir, ok, se queremos que o Bitcoin continue a ser um método de pagamento, então precisamos mesmo da Lightning ou de outra solução. Segundo a... Penso que isso já está mais do que a 100, na minha opinião pelo menos. Pronto, e é o que parece que está a ser feito. Só que, lá está, só que na Lightning tens muitos problemas de descentralização, não é? E há... Que não tens na Layer 1. A minha questão é se aquilo continua a ser Bitcoin. Pá, no seu sentido puro, entre aspas... Em último caso, consegues voltar a ter o Bitcoin. Simplesmente é mais descentralizado, é adotar o trilema, que estás a abdicar da descentralização para ter segurança e escalabilidade. É uma solução, lá está, why not? Eu não vou usar. Com a sorte. Eu, por acaso, já experimentei. Epá, não é que seja nem difícil, nem... Epá, tem alguns problemas, certo? Eu acho que há de funcionar bem. Eu acho que há de funcionar bem, até porque, epá, as pressões mais desenvolvidas de Lightning ainda são bastante recentes, podemos dizer assim. Epá, e acho que, por exemplo, os gajos do Lightning Labs estão a fazer um bom trabalho, mas, ao mesmo tempo, também acho que... Epá, também já temos muitas alternativas hoje em dia. Epá, um gajo que quer usar uma moeda mais rápida, epá, vai para Bitcoin Cash ou Ethereum, etc. Não seja por aí, não é? Se é preciso fazer um pagamento rápido, epá, não vejo qual será o problema de converter Bitcoin noutra moeda só para fazer um pagamento, por exemplo. Epá, é mais uma etapa, é mais um risco que corremos, porque à partida para trocarmos Bitcoin por outra moeda, temos de passar por uma exchange, por exemplo. Epá, isso acarreta sempre alguns riscos. Mas, epá, mas não vejo isso como um grande problema. Subverte o princípio P2P da questão, portanto, é esse o problema, não é? Sim, pá, mais ou menos, porque repara, tu agora já tens uma forma de fazer o teu lock da Bitcoin, por exemplo, na rede Ethereum, de uma forma, pá, relativamente descentralizada. Porque as pools de liquidity são descentralizadas, no fundo, ou seja, pá, poderíamos ir por esse caminho, presumo eu, como um deles, apenas como um exemplo, não é? Mas eu percebo o que é que queres dizer e, em certo ponto, eu também concordo contigo. Apesar de que eu acho que já começam a haver alternativas a utilizarmos uma exchange para fazermos essa troca. Uma exchange centralizada, é o que eu quero dizer. Sim, pá, e depois, pronto, só para acrescentar, pessoal, eu continuo, o pessoal, ah, isto não está na infância e, pá, mas passaram 10 anos e em 10 anos na internet é muito tempo. Mais ou menos. E o mesmo digo, pá, Lightning, não sei quantos anos tem, mas já são pelo menos 4 ou 5 e, não sei, parece-me tudo um bocado estagnado, parado, mas é a minha opinião. Não sei, a velocidade comum de se mexe, dizer que 10 anos em cripto continua a ser early days. Pá, 10 anos em cripto mudou muita coisa, não mudou assim muita coisa. Sim, não, 10 anos, seja do que for hoje em dia, não é, 10 anos, seja do que for, não é que nós estávamos há 10 anos atrás. Também tenho uma opinião bastante parecida a Adolf Brocas e, embora eu sou um apoiante de utilizarmos a Lightning Network para fazer pagamentos no futuro, mas eu próprio ainda não utilizei a Lightning Network porque não considero, primeiro, que seja completamente seguro ter lá os fundos, que seja tão descentralizada como a rede principal e que tenha as mesmas, enfim, as mesmas propriedades, pelo menos semelhantes. E acho que ainda vai ser preciso mais desenvolvimento para se começar a utilizar a Lightning Network como meio de pagamento, como rede de pagamento. Mas não acham que eventualmente, pá, e mesmo com o desenvolvimento da Lightning, de Liquids, etc., não acham que eventualmente vamos ter, ou irão ter de aumentar o tamanho dos blocos da Bitcoin? É impossível. Esquece isso. Eu não sei se eventualmente vai acontecer, porque é como eu vi que está a dizer, a coisa está tão ossificada. Eu não percebo, sinceramente, não percebo como é que em 2017 não houve o S2X, que era, ativávamos o SegWit e passávamos para 2 MB. Eu posso dizer porquê que não houve, é bastante simples, porque o código que foi feito para isso era terrível. E os apoiantes do 1X, digamos assim, eram os melhores coders e foi a codebase que continuou, basicamente. Foi essa a razão. Ok. Eu acho que na altura o que aconteceu, em termos de comunidade, se a comunidade tivesse puxado para o 2X, acho que os coders tinham que ir atrás. Ou pelo menos alguém desenvolvia o código em cima do melhor. Muito felizmente, no Bitcoin já não é a comunidade que manda há muito tempo. Pois é, mas no caso do debate de 2017, o que aconteceu é que houve uma meia dúzia de empresas que se juntaram e disseram nós vamos fazer o 2X e vamos ativar o SegWit e vamos passar o bloco para 2 MB. E a comunidade insurgiu-se porque em nós ninguém manda e queremos que isto seja um projeto descentralizado. E acho que no caminho disso... Essa é a história do Bitcoin desde o início, não é? Tipo... Ah, nunca houve aptidão da comunidade e mesmo dos coders de promover qualquer tipo de alteração, faça ela qual for. Pronto, o que é que foi? Aquilo que o Ricola estava a dizer? Pronto, surgiu esse consenso, entre aspas, de que... É assim e vai ser assim para sempre. Pronto. Que não se altera. Tem que ser sempre com esse compatível. Mas isso para mim, olha, por um lado ainda bem, porque acho que é mais de metade da razão porque existem altcoins. Sim, é verdade. Sim, sim. Isso é absolutamente certo. Foi a tentar resolver esse tipo de problemas que o Bitcoin decidiu não resolver. Pronto, e quem é justo? Eu acho que com essa decisão também acabamos por dar muito relevo, muita importância à Blockstream. E neste momento acabam por ser eles a decidir. Porque na Blockstream estão pelo menos, já não sei, 2 ou 3 da Cortin, não é? Por isso fica complicado separar as das coisas. Acho que já foi mais na altura da Segwit. A galera já não é assim tanto. Não sei, olha que os gajos da Blockstream, tipo, eles têm muita influência, até especialmente agora com os projetos que eles estão a desenvolver, especialmente por causa do Liquid. Pá, eu acho que o interesse deles é mesmo manter os blocos como estão, não fazer grandes melhorias ao codebase. Pá, ou seja, melhorias obviamente que vão fazer, mas não fazer improvements ou features, digamos assim. Até porque lhes convém mais, porque eles conseguem criar produtos paralelos, não é? Exatamente. Aliás, eu já vi uma discussão que, se não me engano, foi com o Adam Black. Beck. Adam Beck, é. Que agora também surgiu a teoria de que é ele o Satoshi, não é? Mas isso já existiu desde o início. Sim, já existe isso e faz algum sentido. Penso que foi ele, não tenho a certeza, mas era alguém da Blockstream que estava a ser apologista de diminuirmos o Block Size, no lugar de aumentar. Exatamente para puxar as pessoas para a segunda layer. E estavam a sugerir Block Sizes de 300k. A única pessoa que eu vi a sugerir isso foi o Luke Jr. e ele nunca trabalhou para a Blockstream. É independente. Exatamente. Então posso estar a confundir, se calhar é o Luke Jr. Sim, mas aí é que está a questão, é tipo, então, para aumentar não, mas para diminuir sim, é muito estranho isso. Ele é core developer, certo? Sim, sim, é. Exato. Ok. Ah, lá está, se tu para diminuir não, 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 tens sempre backwards compatibility. Não, porque acho que mesmo assim, não sei se consegues... É um hard fork na mesma, não... Pois, tem que ser um hard fork. Consegues manter tudo. Está fixado no mega. Os clientes antigos não vão detectar os blocos novos. E essa solução também é impossível. É tão impossível como é de aumentar pelas mesmas razões. Sim, sim. Não detectam porque tu estás a limitar o Block Size a 300k e os clientes antigos têm um megabyte. Ou seja, eles vão sempre aceitar os 300k. Sim, mas vão continuar a aceitar um mega também. Ou seja, não consegues enforçar isso na rede. Sem um hard fork. Sem um hard fork. Tens que forçar pelo menos os miners a miner dessa forma. Ficas com duas redes de mineração. Mas isso é a mesma coisa que o Segwit? Acho eu... Não, não, não. É diferente, é diferente. Não, o Segwit é um software. Ou seja, é compatível mesmo com nodes que não usem... Que não adotem o Segwit. Não usem o Segwit. Exato. E eles detectam que tens lá uma transação, mas não sabem o que é, não é? Exato. Não conseguem ler a informação. Basicamente, uma transação de Segwit é igual a outra transação de... Chamava-se na altura P2SH, alguma coisa assim. O peito do ScriptHash, acho que sim. Portanto, que os clientes antigos conseguem ver e conseguem aceitar, mas não conseguem ler o conteúdo. Desde que não sejam eles a emitir, está tudo bem. Então, ele mesmo precisa de um hard fork para os estudantes campos. Estava aqui a fazer confusão. Sim, dá para identificar que endereços são Segwit, mas sim, mas de outro ponto de vista é tudo igual, basicamente, sim. Algum de vocês tem o Bitcoin, o blockchain, que faz sincronização com a rede? Tenho eu. Sim, também. Full node. Sim, eu tenho. Também tenho full node, já. Ah, não? Eu, por acaso, ainda quero fazer isso, mas lá está uma questão de escalabilidade, que ele já ocupa 300 gigas e ainda não arranjei um disco. Pois, mas eu tenho mesmo uma máquina só para isso, basicamente. Sim, também podes usar o pro node, não é? Podes correr um... E até podes decidir o tamanho da blockchain. Eu acho que o pro node não é compatível com o Lightning. Talvez não. Sim, para algumas coisas não dá. Mas se quiseres fazer indexação e não sei o que, tens que ter full node. Ok. Ainda podemos falar também, talvez, vindo um pouco àquilo que eu disse no início, que é a rede do... A rede, não, a blockchain do Ethereum é muito, muito maior do que a de Bitcoin. Exatamente. Tem problemas de escalabilidade muito piores do que a Bitcoin. Porque os blocos são muito mais blocos e os blocos são muito mais complexos, por causa de terem código para smart contracts. E então a própria blockchain ocupa muito mais espaço. E se tu quiseres ter a blockchain completa e reexecutar todo o código dos smart contracts, acho que neste momento é quase inexecuível. É, já passa um termo. Eu lembro-me de ver artigos de pessoas que queriam sincronizar o Ethereum e não conseguiam estar síncronas porque demoravam mais tempo a processar os blocos do que os blocos que vinham. Lindo. Há uma Twitter storm, que eu vou procurar e depois meto aqui para partilharem, do Eric Wall, que é um gajo sueco, um developer sueco, o gajo também tem um fundo, e ele começou o processo todo desde o princípio e documentou de ter um full node etéreo, de fazer o syncing, etc. Aquilo vale a pena ler porque vão-se estar a rir do princípio ao fim do cara. O gajo é cómico a escrever. É pá, mas sim, mas esse problema é um problema mesmo real e é muito, muito difícil. Quem quer fazer full sync da blockchain do Ethereum, é pá, é muito complicado neste momento. Ou seja, se já poucos de nós temos um node de Bitcoin, então de Ethereum, quase ninguém. Estamos sempre sujeitos a usar nodes. Não, se usares, podes usar por nodes, não é? Não tens que ter a blockchain toda. Porque o pruning garante que... Não, mas o pruning garante que, por exemplo, tu tens uma parte, eu tenho outra, o Fabrocas tem outra, o Riclas tem outra, ou seja, a blockchain... Isso não é pruning, isso é sharding. Exato, exato. Ainda não está, ainda não existe. Ok, não, porque o Monero já faz isso, o pruning de Monero faz isso. Ou seja, cada um tem uma parte diferente da blockchain. Tens aí que ter sempre no mínimo um terço. Está na volta de 20 e tal, 30 gigas neste momento. Mas isso garante a descentralização na mesma com o prune de nodes, não é? Porque continuas a ter a blockchain inteira, mas às partes, tipo um torrent, no fundo. Mas no caso do Ethereum, mesmo tendo o prune de nodes, tens que estar sempre a acompanhar a rede. E o tal artigo que eu me lembro é que em certas alturas em que a rede está congestionada, tu não consegues estar a acompanhar a rede em live. Estás sempre atrasado. Pois, está um problema. Mesmo no Monero, estava já há pouco a falar do block size dinâmico, que é uma propriedade que o Monero tem. Temos um block size por defeito de 300 capas e depois, à medida que ele vai ficando maior, os mineradores têm a possibilidade de aumentar o block size até o infinito. Mas se tu começares a falar de block sizes, sei lá, 20 megas, 30 megas, 40 megas, veja que vai por ter o mesmo problema em que os nodes, aonde chegaram a um ponto em que máquinas menos potentes deixam de conseguir acompanhar a rede e ficam atrasadas. E a questão da centralização acho que vai um pouco para aí. Sim, isso é a questão de aumentar o tamanho do bloco na Bitcoin, é pela mesma razão, é não queremos aumentar, ou alguns queriam até diminuir, para manter o computador desktop... Um Raspberry, tem que correr no Raspberry. Era isso que diziam? Era um Raspberry? Sim, sim, sim. Ok, para manter processável. Exatamente. Mas na questão do Bitcoin, eu percebo a questão da ossificação, que é, está um megabyte e não vamos alterar no código porque é sagrado, isto foi feito pelo Satoshi, mas tu podias perfeitamente aumentar o bloco para 10 megabytes e tenho a ideia que ele continuava a conseguir correr no Raspberry. Não faço a mínima ideia, nem sei se alguém já fez experiências para isso. Já devem ter feito. Já devem ter feito. Na altura, o Luke, para estar a dizer aquilo, também duvido que ele dissesse assim... Sim, claro. ...papo ao ar, sem experimentar. Muito sinceramente, ele pode ser fanático, mas... Sim, 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 sim. ...cais minimamente competente. Sim, sim. Mas já agora, pronto, estava a falar, o problema no Ethereum, por causa dos smart contracts, a blockchain torna-se bastante maior, bastante menos escalável e já agora no Monero também tem um problema semelhante, que é as features de privacidade não são de graça. Claro. Todo o código que é necessário para que as transações sejam mais privadas faz com que as transações sejam maiores. Sim, tem maior custo. Por acaso, eu gostava de perguntar, a ver se alguém sabe, no Monero já fizeram alguma experiência? Se estivesse a processar um número de transações semelhante ao da Bitcoin, qual é que seria o tamanho da blockchain? Sim, sim, eu acho que... Neste momento, as transações, uma transação de Monero, ocupa três transações de Bitcoin. Ok. Mas já ao fim de muitos improvements. Sim, o Bulletproof foi... Reduziu para, na altura, dez vezes. Sim, acho que foi em 2018 quando foi implementado o coin... Como é que se chama? O Ring CT. Quando foi implementado o Ring CT pela primeira vez... Sim, Ring Signatures. Não, não era Ring Signatures. Não? É a parte que mascara os endereços. Os endereços não, a quantidade. Antigamente a quantidade não era mascarada. Isso é confidential transactions. Exatamente. É Ring CT, no caso do Monero, por causa do Ring Signatures. Ok, CT, ok, já percebi. Eu acho que nessa altura as transações chegavam a sete capas. Entretanto, já houve muitas... Sete capas ou sete vezes? Sete capa bytes. Sim, ou seja, em termos relativos... Quanto é que é? Eu não sei quanto é que é a transação do Bitcoin agora, mas acho que anda por volta dos 300 bytes. Que eu não sei dizer ao certo. Não, é só por curiosidade, mas o número dos três vezes já é... Não, neste momento os três vezes é muito menos. Não sei dizer ao certo quanto é que é os três vezes, mas deve andar a rondar um K. Sim, sim, não, o que eu queria dizer é, pronto, atualmente é três vezes... Sim, sim, sim. Três vezes mais. Exato. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma transação qualquer. E bem, uma atualização qualquer que vai reduzir ainda em 25%. Sem Kappa. À volta de um Kappa, não é? É pá, eu acho que, por acaso... Agora, por acaso, vocês estavam a falar agora de algumas tecnologias, como as confidential transactions, e isso, por acaso, fez-me lembrar que o Ethereum está a implementar as IK Rollups, que, no fundo, permitem fazer, tipo, computações, tipo, fora da rede, e depois provar que elas estão corretas dentro da blockchain, Paulo, que pode retirar imenso... pá, imenso computing powerlet. Sim, sim, sim. Da rede, que é fixe, por acaso. Lembrem-me agora que eles estão a implementar isso. Existe bastante investigação na parte da escalabilidade em Bitcoin. Seja fazer transações... Transações, não, fazer assinaturas mais compactas e com a mesma segurança, como a questão do... Estávamos a falar um pouco do Monar, ter um block size... Escalável, escalável. Sim, mas ele continua a ter na mesma um limite. Já não lembro qual é. Para prevenir ataques de spam, porque também... Ah, ok. Eu tenho ideia, eu vi uma conversa entre os developers em que a pessoa que estava a desenvolver isso queria tirar o limite, ou não queria pôr o limite, para não vir alguém daqui a 30 anos, dizer que não se podia alterar. Porque existe um limite, se é claro. Não, não, esse limite já mudou muitas vezes, e no Monero as coisas não estão escritas em pedra, não é? Por enquanto. Por enquanto, sim. Por enquanto isso é possível, porque a comunidade, apesar de ser grande, não é assim tão grande, se tivéssemos uma comunidade como a Bitcoin... Eu acredito que sim. Monero, nos poucos. Acredito que mesmo assim... Porque é uma questão de mindset, acho que não é uma questão de tamanho. Acho que é uma questão de filosofia, mas... É um bocado por aí, sim. Até porque se pode ver que o pessoal, mesmo quando as FIIs estão muito altas, ou em Bitcoin, as pessoas continuam a usar, continuam a ver muitas tradações, não é por aí, estás a ver? Aquilo vai ser sempre... No meu ver, nunca vai ser a questão de pá de espaço, nem de FIIs, nem de nada. Tipo, quem quer usar, vai sempre usar. Parece-me eu. Uma conclusão que a gente pode chegar é que a descentralização não é uma coisa nem preta nem branca. Existem muitas coisas... Sim. Que nos dizem se um projeto é descentralizado ou não. Além do Bitcoin, que projetos é que vocês acham que são mais descentralizados? Pai, eu diria até... Mais descentralizados, e teriam... Mas será que é? Sete pools a controlar o mercado é descentralizado? Pá, em Bitcoin também temos poucas pools... Quantas é que estamos? Acho que não é por aí. A mim, pessoalmente, não me parece que seja por aí, estás a ver? Eu não vou dizer que um projeto é descentralizado ou descentralizado com o número de miners ou pools, estás a ver? Digo eu! E atenção, para mim o Bitcoin também é descentralizado. Sim, sim, sim. São os dois ainda... Neste momento são todos, sim. Para mim, todas as criptomoedas são centralizadas demais, infelizmente. Ok, mas eu acho que nós temos de ter aqui um benchmark. No fundo é, tipo, isto vezes uma... Contra uma base de dados qualquer de uma empresa. Sim, sim. Aí ganha sempre, estás a ver? Mas eu concordo contigo. Acho que tem de fazer um esforço para que seja possível mais pessoas participarem na mineração ou na validação das traduções. Até acho que é por aí que o Ethereum quer fazer o staking, estás a ver? Acho que é um bocado por aí que eles querem fazer isso. Não que eu acho que vai resultar a 100%, mas é essa, pelo menos, a ideia que eu tenho do objetivo de eles fazerem, de utilizarem o performance stake. Mas concordo contigo. Sim, porque, enfim, metendo isto numa escala, eu lembro-me de um artigo que argumentava de forma fundamentada, que o Ethereum acabava por ser mais centralizado, tinha pulos e mineradores mais próximos e menos, enfim, com menos controladores da rede. Seria mais fácil de fazer qualquer tipo de ataque que requeresse a concentração dos mineiros? Não é bem dos mineiros. É sempre das pulos, porque imagina que existe uma pulo que vai atacar a rede. Ou várias pulos em conjunto que vão atacar a rede. Eu acho que os mineradores, sendo mais descentralizados que as pulos, o que eles vão fazer, se calhar no bloco seguinte, não, porque ninguém está a olhar para as máquinas, é mudar de pulo, sim. Isso é um problema que, infelizmente, nunca foi resolvido. Já, curiosidade, no Monero, existe uma... Estão a tentar resolver isso, sim. Estão a tentar resolver isso. E é interessante. Eu não sei como é que eles vão implementar isso. Já está, já existe. Sim, sim. Que é pulos, em que tu minas na mesma na pulo, mas quem faz as assinaturas e quem confirma as transações é o minerador. Sim, não, no fundo, tens na mesma que correr um node local e minar nele, mas, no fundo, não percebi bem como é que eles fazem isso, mas o Nounse, não é? O Nounse, que é editado pela Poole. Ou seja, ainda não percebi bem como é que, depois se encontrares o bloco, já não sei bem se... Faz a assinatura com o endereço da Poole e com o Nounse e com as transações. Eu, embora acho a ideia muito engraçada e permitia-nos colmatar aqui o problema das pools, estás a adicionar a complexidade que os mineradores não estão habituados. Eu não sei se uma pool que não tenha isso, que seja só ligar o minerador e apontá-lo, não vai ter sempre mais poder do que essas. É a questão da realidade em points, não é? Isso é como a questão de quem cobre. Nós aqui, por acaso, corremos todos o nome de Bitcoin, mas quantas pessoas é que vocês conhecem? Quase todos. 50% acho que o RICOS também não corre. Ok. Então vai, 50%. Mas eu acho que ainda assim esta porcentagem é a que é alta. Ou seja, no mundo real, entre aspas, lá fora a maioria das pessoas é muito menor. É ainda menor. A maioria das pessoas. Sim, para esse 5% se tiveres. Pois, ou seja... Ui, menos. E quem diz nodes diz minar, não é? Também, se fores por aí também vais ver que a maioria das pessoas que usa a cripto nunca minam, não é? Não estou a dizer isto tudo de uma forma negativa, é o que é. Ou seja, a questão da descentralização, para essas pessoas lá no fundo importa muito, não é? Não é importante. Se calhar podemos ir até para o lado contrário, que é projetos que escolheram ser escaláveis e seguros, mas não são descentralizados. Ui, isso é o que há mais. O Furocas, no artigo dele, meteu lá uns poucos. Queres falar de algo em específico? Sim, eu, pá, eu no meu artigo identifiquei a Ripple, o Neo e o Stellar, como os, pá, dos que são mais escaláveis, mas que são obviamente mais centralizados. É pá, isto aqui dá para ver, dá para ver perfeitamente pelo, não só pelo número de nodes, que são muito menos, obviamente. Pá, por exemplo, eu agora vou provavelmente errar nos números todos, mas, tanto, nestes três que eu falei, eles devem ter menos de 10 full nodes a validar a rede, ok? Por isso, esta é que é a diferença, por exemplo, a Bitcoin tem mais de 10 mil. Pá, pronto, eu acho que estes aqui são os que, pelo menos na minha opinião, são dos que estão a tentar resolver o problema da escalabilidade, tipo, contornando a parte da descentralização. Mas sim, mas isto obviamente que acarretam outros problemas, como nós já conversámos, mas estes aqui, pelo menos estes três, eu sei que são, que estão focados nisso, basicamente. Sim, e talvez o Hyperledger, não é, que falámos também mais cedo. É pá, mas sabes que o Hyperledger eu não considero uma blockchain, para mim o Hyperledger é um DLT, por um motivo muito simples, porque o Hyperledger não te obriga a ter uma criptomoeda. Tu podes correr um Hyperledger sem criar uma criptomoeda. É pá, isso para mim, já não, já não, já considero um DLT, no fundo. Sim, tem um sistema de incentivos diferente, pá. Eu concordo também. Sim, exatamente. Sim, o sistema de incentivos do Hyperledger não é como base de uma criptomoeda logo. Pá, será que aquilo é uma blockchain? É um bocado por aí. O Ripple chega a ser uma blockchain. Podes ter o teu note se quiseres. Sim, sim. Não. Por acaso nunca usei. Eu sempre achei o Ripple muito estranho. Sim, acho que podes. Sim, e o projeto em si é um bocado um flop, no meu ver, porque eles não estão a resolver o problema que eles dizem que iam resolver, não é? Os bancos não utilizam o XRP para nada, não utilizam o que é para nada. Realmente utilizam os produtos do Ripple, não utilizam a moeda. Foi uma forma de eles financiarem, basicamente. Criaram um token. Exato. Continuamente, continuamente. Eu lembro-me que ao início falavam muito que a Ripple era muito boa porque ia trazer isto para os bancos e agora estão a dizer que o Ripple e o XRP já são coisas diferentes. Acho que isso só foi uma estratégia de marketing para vender a história dos bancos. Nunca vi isso como... É, exatamente. Porque, na realidade, para que é que os bancos querem aquilo? Para isso, fazem eles a moeda deles? E eles? Fazem aderir? Não fazem aderir? Muito melhor liquidez? Os bancos não têm interesse nenhum na descentralização? O que é que haviam de ter? E para fazer deles, acho que podem fazer outra. Tipo, Ethereum. Ah, tipo, tens o... Agora não estou a lembrar o nome, mas tens uma versão de Ethereum que é... Pá, que é privada, basicamente. Pá, agora está-me a falhar por querer ver o nome do projeto. Mas pronto, é de me lembrar. Pá, podem ter... O Quorum, o Quorum. Pronto, estava-me a falhar, mas já me lembrei. Podem utilizar o Quorum, que é uma espécie de Ethereum, mas tipo privado. Pronto, está feito. Siga para mim, não é? E podem criar lá a sua moedinha e ter a sua blockchain, etc. E conseguem muito mais facilmente integrar com as outras todas. Por exemplo, pá, qual é a quantidade de projetos criados em Ethereum dos que existem? 90% provavelmente. Por isso, pá, é um bocado por aí, acho. Sim. E para quando é que é o Profile of Staking, então? Este ano, acho eu, não é? Acho que julho ou agosto, uma merda ou assim. A TSNET já está live. Sim, sim, sim. Pode ir para a TSNET. Mas acho que era para o de mais... Agora no verão, em agosto, talvez, acho eu. Estou curioso. Estamos todos, estamos todos. Tu e eu, meu. Tu e eu. Estamos todos muito curiosos. Hora de escalabilidade, acho que não falta aqui nada para dizer. Tem mais alguma coisa a querer acrescentar? É pá, eu só queria acrescentar um ponto. Há bocado o Rico estava a falar. Eu falei disso uma coisa que é muito certa. que foi, pá, a questão do sharding de ser diferente do pruning. E pá, eu quero acrescentar aqui só um ponto. O sharding, para mim, pessoalmente, continua a ter um problema. Que é o seguinte, certo? Há, tipo, a partição da informação por vários nodes ou várias shards, digamos assim. Pá, mas tens de ter sempre um ponto central. No caso da Ethereum é o beacon chain. Ou seja, eles têm de ter uma, têm de ter uma main chain na mesma que, pá, consegue ligar todas as shards. Ou seja, pá, vai ter sempre um ponto. Tens de ter algo que te diga onde é que elas estão. Isso. Tipo o index, estás a ver? Ou seja, que pá, isso no fundo acaba por, certo, tens shards, mas depois tens um index outra vez ou uma rede principal. Pá, por isso, como é que isso funciona? O sharding, acho que na minha opinião, é para permitir que os utilizadores possam ter, pelo menos, parte da validação, não para combatar o problema da escalabilidade por inteiro. Quer dizer, combata no sentido que podes participar numa pequena parte da validação, mas não validas tudo. Ok, faz sentido. E acho que é isso. Espero que os nossos ouvintes tenham ficado esclarecidos e não mais confusos, que às vezes também pode acontecer. É um assunto bastante técnico. E perguntas? Mandem-nos perguntas para geral arroba cripto ao café.pt, sigam-nos no Spotify, no iTunes, YouTube e Library, e nós falamos outra vez para a semana, não é? Para a semana temos uma surpresa, portanto, fiquem conectados. É isso. Até para a semana. Um abraço, pessoal. Um grande abraço, pessoal. Até, gente, malta. Boa semana. Boa semaninha. Boa semaninha.